Olá crianças, a graça é a paz do Senhor Jesus para todos. Como foi a semana de vocês? Será que foi boa? Ah, eu espero que sim. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já oraram hoje? Ainda não. Não acredito. Então eu vou convidar vocês agora para que nesse exato momento vocês fechem seus olhos e orem com o nosso irmão Isaac. Amém? Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Agora iremos orar. Senhor, muito obrigada por tudo. Muito obrigada pela família. Muito obrigada pelo lar. Muito obrigada pelo alimento, Senhor. Nos abençoe de todo o mal. Só posso abençoar a vida dessas crianças que estão vendo o vídeo e também os adultos que também estão vendo com as crianças. Só posso abençoar a vida deles para que a gente possa crescer mais e mais no teu caminho. Só abençoar a vida das tias que estão fazendo esse trabalho. Também a vida do pastor Robson. Senhor, também nos ajude, Senhor, contra essa doença, o coronavírus. Senhor, por favor, para essa doença para que a gente possa voltar. Lovar o teu santo nome não vai mais na tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Agora vamos louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu não quero ninguém parado. Quero todo mundo cantando com muita alegria. Vamos lá? Samuel. 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 Era uma vez um menino Que ainda pequeninho Foi escolhido para morar na casa de Deus Mas ele não sabia que o profeta seria Que todo Israel a esse ouveja seria Quando foi dormir O mar foi de tão ouviu Samuel Samuel, Samuel Deus te chamava do céu Samuel, Samuel Ser profeta de Israel Samuel, Samuel Samuel, Samuel Deus te chamava do céu Samuel, Samuel Ser profeta de Israel Samuel 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 Era uma vez um menino Que ainda pequeninho Foi escolhido para morar na casa de Deus Mas ele não sabia que o profeta seria Que todo Israel a esse ouveja seria E quando foi dormir Uma vez um menino Samuel Samuel, Samuel Deus te chamava do céu Samuel, Samuel Ser profeta de Israel Samuel 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 Deus te chamava do céu Samuel, Samuel Samuel, Samuel 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 Samuel, Samuel Deus te chamava do céu Samuel, Samuel E é muito bom glorificar o nome desse Deus tão maravilhoso, não é verdade? E agora nós vamos ler a palavra de Deus, isso mesmo, que é a Bíblia, no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, o versículo 21. Mas quem vai fazer a leitura de hoje é o nosso irmão Samuel. A paz do Senhor para todos. A leitura de hoje se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 21. E o Senhor abençoou Ana, e ela teve mais três filhos e duas filhas. E o menino Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor. E aí, crianças, vocês prestaram atenção na segunda parte do versículo que foi lido? Fala que Samuel crescia no serviço de Deus. Sabem, crianças, isso quer dizer que ele não só crescia na estatura, no seu tamanho, mas ele também crescia principalmente em graça e em sabedoria. É isso mesmo, ele fazia sempre a vontade de Deus. E isso não só agradava às pessoas, mas também agradava ao próprio Deus. E agora, vamos para a nossa memorização, vamos lá? Como sempre, a tia vai falar e vocês repetem logo em seguida, tá certo? Vamos lá? E o menino Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor. Primeiro Samuel, capítulo 2, versículo 21. Vamos lá? Mais uma vez. E agora, eu quero que vocês se abaixem juntamente com a tia. Vamos lá? Todo mundo abaixado. Estão me vendo aí? Hum, então vamos lá. A gente vai falar agora o versículo se levantando, tá certo? Na medida que a gente começar o versículo, a gente vai se levantando. Vamos lá? E o menino Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor. Primeiro Samuel, capítulo 2, versículo 21. Vamos lá? Mais uma vez, todo mundo lá embaixo, no chão. Novamente, pontinho, hein? Não quero ninguém em pé. Vamos lá? Hum, estão me vendo, então? Vamos lá. Repetindo. E o menino Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor. Primeiro Samuel, capítulo 2, versículo 21. Vamos cantar agora com a tia, aquela musiquinha para dar início à lição. Vamos lá? Agora chegou a hora, a hora da lição. Vamos ficar quietinho e ouvir a lição. Olhinhos, boquinhas, ouvido, preste atenção. É hora do silêncio para ouvir a lição. Que coisa boa, não é verdade? É muito bom a gente estar na presença do nosso Deus. Sabe, crianças? Hoje nós estamos com uma tia nova para trazer a história para vocês hoje. Quem será essa tia? Vocês querem saber, não querem? Ah, mas antes de eu falar para vocês, eu quero que vocês fiquem bem quietinhos, bem atentos para ouvir Deus falar através da sua palavra, amém? Então, vem para cá, tia Carla. Olá, crianças. A graça e a paz do Senhor. Como vocês estão? Eu espero que estejam muito bem. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Bom, antes de começarmos mais uma lição, eu quero ficar com vocês para a gente relembrar a da semana passada, hein? Eu tenho quatro perguntinhas para vocês. Vamos lá? A primeira pergunta. Eu queria saber qual era o nome do rei da Babilônia. Vamos pensar? Se vocês responderam que era Dário, muito bem, crianças. Vocês acertaram. Agora, vamos para a segunda pergunta. Quantas vezes Daniel orava ao Senhor em seu quarto? Se vocês responderam que eram três vezes, muito bem, crianças. Vocês acertaram. E agora, onde Daniel foi lançado para morrer? Vamos pensar? Se vocês responderam que foi na cova dos leões, muito bem, crianças. E agora, crianças, a última e quarta pergunta. Quem Deus enviou para livrar Daniel na cova dos leões? Vamos pensar? Se vocês responderam que foi o anjo, muito bem. Vocês acertaram. Bom, eu espero que vocês tenham relembrado e acertado tudo, hein, criançada? Estou muito feliz. Amém? Bom, crianças. Agora, vamos para a lição de hoje, hein? Bom, agora eu quero que vocês imaginem qual é o meio de comunicação que nunca dá ocupado, que a gente pode falar por diversas e diversas horas e ele está sempre para nos atender. E outra, é totalmente gratuito. Pensa, pensa comigo. Se você respondeu que é a oração, crianças, muito bem, vocês acertaram. Hoje, nós iremos falar como a oração é importante e como Deus pode fazer o impossível acontecer. Agora, eu quero que vocês fiquem ligadinhos, hein? Bem, a nossa história encontra-se na Bíblia, a partir de 1 Samuel, a partir do capítulo 1. Bom, hoje eu vou contar uma história de uma mulher chamada Ana. Ana, criançada, era uma mulher, assim como eu, assim como você, que amava o Senhor, amava a casa do Senhor. Ela tinha um marido chamado Eucana. Eucana a amava muito, queria fazer de tudo para que ela fosse feliz e para que ela estivesse bem. Mas, criança, sabe o que é que acontece? Ana tinha uma tristeza muito grande em seu coração. Pois é, sabe por quê? Ela não podia ter filhos, ela era estéreo, não podia engravidar. E isso era uma coisa que ela queria muito. Sabe por quê? Ela queria cuidar de uma criança, fazer tudo para que ela pudesse aprender as coisas do Senhor, para que ela pudesse crescer. E, crianças, além disso, tinha algo que deixava Ana ainda mais triste. Sabe o que era? Bom, naquela época, as pessoas diziam que quem não podia engravidar, quem não tinha filhos, era uma pessoa amaldiçoada. Pois é, crianças, e mais, tinha uma mulher chamada Penina. Penina, ela tinha muitos filhos. Mas, sabe o que é que acontecia? Ela ficava falando coisas que entristeciam Ana, que faziam que Ana ficasse ainda mais triste. Para que Ana ficasse ainda mais triste. Era uma coisa muito complicada para Ana. Porém, certo dia, crianças. Ana foi à casa do Senhor. E, nesse dia, o seu coração estava angustiado, pensativo. E ela orou ao Senhor. Mas, Ana estava orando de forma bem silenciosa. Mas, tão silenciosa, que, crianças, não dava para entender o que ela estava falando. Não dava para escutar. Porém, ela estava pedindo ao Senhor uma criança, inclusive crianças. Diz-se que, se o Senhor desse um bebê a ela, ela cuidaria dele até o momento que ele ficasse sem mamar. E, depois, o levaria à casa do Senhor. Pois é, o levaria à casa do Senhor. Para que ele crescesse na obra do Senhor. E, é, crianças. Só que teve um sacerdote, sabe? Chamado Eli. Eli não entendeu o que estava acontecendo. Pois é, então ficou pensando. Será que essa mulher está bêbada? Ou será que estava sem juízo? Isso foi o que ele imaginou. Mas, quando se aproximou-se de Ana, criançada. Pois é, ele, na verdade, entendeu que Ana estava muito triste. E que estava fazendo um pedido ao Senhor. Pois é, depois que ele entendeu tudo isso, sabe o que aconteceu? Ele pediu para que Deus cumprisse o período de Ana na vida dela. E pediu para que ela fosse em paz para casa. Pois é, criançada. E agora, vocês não imaginam o que aconteceu. Vocês não imaginam. Sabe o que aconteceu? Isso, criança. Ana engravidou. Pois é, ela e seu esposo Elcana ficaram muito felizes com a notícia. E o que Ana não sabia é que, além de Deus ter dado um filho a ela, Deus tinha planos lindos e maravilhosos na vida dele. Pois é, e assim como foi prometido, Ana, assim como cumpriu o seu voto, sabe o que ela fez? Cuidou de Samuel e até depois que ele parou de mamar, sabe o que aconteceu? Pois é, ela o levou para a casa do Senhor para que ele crescesse. Samuel cresceu, tornou-se um sacerdote, um profeta e o último juiz de Israel, criançada. Pois é, olha que história bacana. E mais? O que a gente pode aprender sobre essa história? Que a oração é muito importante. Que a oração é algo que faz com que a gente fique mais próximo de Deus. E Deus pode cumprir a sua vontade em nossas vidas. Então, vamos agora pedir ao Senhor para que ele aumente na gente a vontade de orar? Amém? Vamos orar. Santo Deus, meu Pai, te agradecemos por esta lição. Te agradecemos por mais um dia. Meu Pai, queremos te pedir para que o Senhor coloque em nós o desejo cada vez mais de orar ao Senhor. Para que o Senhor venha cumprir o seu propósito em nossas vidas, meu Pai. E que a gente possa entender que tudo o que o Senhor faz tem o seu tempo determinado. Em nome de Cristo Jesus. Amém! Bom, crianças, essa foi a história de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Agora eu vou chamar a Tia Cláudia, que vai fazer um desafio com vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima! Próxima, crianças, Deus não só vê nossa tristeza como Ele ouve e atende as nossas orações. Sabe? Assim como Deus atendeu a oração de Ana, Ele também nos atenderá. Mas nem sempre na hora que desejamos, nem do jeito que queremos, não é verdade? Vocês sabiam que Deus responde as nossas orações de três maneiras? É isso mesmo! Será que você sabe quais são elas? Se você não sabe, eu vou lhe dizer agora. Essas três maneiras são sim, não e espere. É isso mesmo, tá certo? Até porque tudo é no tempo de Deus. Amém? Mas antes do desafio, vamos cantar ao Senhor com aquela musiquinha que diz assim, ó. Leia a Bíblia e faça uma oração. É isso mesmo. Vamos lá? Leia a Bíblia e faça uma oração. Faça uma oração, faça uma oração. Leia a Bíblia e faça uma oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça uma oração se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê Quem não ora a Bíblia não lê, diminuirá Diminuirá, diminuirá Quem não ora a Bíblia não lê, diminuirá É isso aí, criança Quando esse hino fala que quando a gente não ora, não lê a Bíblia, diminuirá Não é no sentido do nosso tamanho, não, tá? É no sentido da graça e no conhecimento do Senhor Jesus E agora vamos para o nosso desafio da semana? Vai ser bem legal esse desafio Até porque eu quero ver se vocês conseguiram memorizar o versículo É isso mesmo Não foi bem legal a nossa memorização de hoje? Então, a tia quer que vocês gravem o vídeo falando a nossa memorização Só a parte B, que é a segunda parte do versículo que a gente memorizou, tá certo? Então, não se esqueça de vocês compartilhar esse vídeo, tá certo? E também, vai lá, marca a tia para que assim eu possa saber que vocês estão cumprindo o desafio, tá certo? E vamos lá, minha gente, vamos orar mais, vamos buscar mais o Senhor Jesus Para que possamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, tá bom? E vamos orar, porque sabemos que a oração é a chave da vitória, amém? Então, fiquem com Deus, até a próxima semana Se assim o nosso Senhor Jesus nos permitir Tchau, beijo, fiquem na paz Tchau, beijo, fiquem na paz